Música 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 E aqui, pessoal, temos alguns flavors que eu encontrei aqui em Pará Meu favorito é cupuaçu Essa é de longe minha favorita, é uma delícia Aliás, tudo que tem cupuaçu aqui eu sou apaixonada Tem também Murici Murici Se vocês já provaram Esses sabores, me contem o que vocês acham Murici eu já tomei sorvete Não fiz exatamente o suco ainda Mas eu gostei bastante também Do sorvete Tem bacuri Olha essa fruta, gente Roupa de bacuri Aí você tem as normalzinhas Morango Caju Ah, cajá também eu só vim aqui Cajá também gostei bastante Já provei Gostei muito Hoje eu vou levar de tamarindo E eu conto pra vocês Se é gostoso Essa eu ainda não provei Vou provar hoje E é isso eu acho Hoje eu acho que são essas as As diferentes que eu vi aqui no Pará Bacuri Bacuri Murici Cucuçu Cucuçu E aqui eu vou levar Tamarindo Ah, cajá também Cajá Então, pessoal Então, galera Agora vamos provar essa Poupa de tamarindo Tamarindo pulp E eu vou te contar E eu vou te contar O que vai ficar Ok? Esse pacotinho Vem cinco Esse pacote Vem cinco pacotinhos desse aqui Essa polpa de tamarindo Aí você tem que ver se tá bem vedadinho Bem fechadinho E aí é só colocar no liquidificador Do blender Bater bem E saborear Vamos ver aqui Olha, quase deu o que? Dois litros e alguma coisa, né, amor? Dois litros e alguma coisa A gente colocou mais Um litro e meio de água Mais ou menos, não foi? É de sempre Hum Essa ali é sour É meio azedinho, ó Mas é gostoso Você gosta de sabores fortes Assim, exóticos Essa é a fruta Em termos de sabor De paladar Eu prefiro algo mais docinho Tipo, com poaçu Eu gosto mais Acerola Mas esse de tamarindo Hum É azedinho É bom, é gostoso Mas eu prefiro algo mais doce Mas se você quiser experimentar Eu recomendo, sim É como É algo assim, diferente É bem diferentão Eu recomendo Tchau 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 Tchau